Bom, no caso do censo que Davi quis fazer em Israel, fazer a contagem do povo Ele acabou não observando as escrituras Porque havia uma ordem de Deus para um procedimento para fazer o censo Não era simplesmente contar o povo, saber quantos tinham no exército e tal Não, não era simplesmente isso Deus havia dado uma ordem a Moisés lá em Êxodo 30 Que cada um que fosse contado pagasse um resgate pela sua alma de meio ciclo Segundo o ciclo do santuário E isso Davi não observou E essa ordem era para que não houvesse praga perante o povo E infelizmente, mais uma vez Davi fez sem estar observando a palavra do Senhor E caiu praga sobre o povo E aí E aí